O povo sabe quem é putigoso, o povo sabe quem é que roubou. Processo, procurbição pra cima de mim, Lula. É, fala de mim. Ô Lula, você dizer que foi absolvido, só se foi pelo Bonner. Ele vai repetir aqui que você foi absolvido. Eu acho que o Bonner vai ser indicado pra um possível hipotético, impossível governo teu, né, para ser ministro do Supremo Tribunal Federal. Você foi descondenado, Lula, por um amigo do Supremo Tribunal Federal, que achava que você ia ter julgado em Brasília, não em Curitiba. Você é um bandido, Lula. Cadê os seus ministros? Cadê Palocci? Cadê Zé Liceu? Cadê Januíno? Cadê essa turma toda? Cadê essa turma toda? Você tá escondendo essa turma? Estão trabalhando pra tua campanha. Ex-pensão, você sonha em voltar ao poder. Lula, cadê o Palocci? Cadê o Zé Liceu? Cadê o Barusco? Cadê o Paulo César?